41 passos e já acabou, 100 metros em menos de 10 segundos, piscou, perdeu. É bom ver Ius sem Bolt em ação, o problema é que dura pouco, tudo porque esse jamaicano alcança velocidades jamais imaginadas para um ser humano. Você, claro, sabe que Bolt é rápido, mas já parou para se perguntar quão veloz ele consegue ser? Com a ajuda da ciência esportiva, hoje sabemos a resposta. Nos primeiros 20 metros, Bolt não passa de 25 km por hora, dali em diante é que começa a decolar. Com 60 metros, já alcança 43 km por hora e ainda tem pernas para mais. Próximo dos 80 metros, atinge a velocidade máxima, 44,7 km por hora. É algo muito rápido e difícil de reproduzir no nosso cotidiano. Pense, por exemplo, nas esteiras das academias. Será que colocando a velocidade máxima do aparelho é possível experimentar a sensação que Bolt tem ao correr? Nem um pouco. Os aparelhos alcançam algo em torno de 23 km por hora, ainda muito distante da realidade do jamaicano. Para simular a velocidade de Bolt, só essa esteira especial, uma geringonça enorme, cara, usada apenas por atletas de elite. Em São Paulo, o Núcleo de Alto Rendimento Esportivo disponibiliza uma dessas super esteiras para o treinamento de especialistas. O modelo custa 250 mil reais e consegue levar o atleta acima de 27 milhas por hora, justamente os 44 km por hora de Bolt. É um desafio difícil de encarar. Os corredores precisam aprender uma técnica específica, só para subir na esteira. Essa perna aqui que a gente passa é para sentir a esteira. A gente sente ela passando, depois a gente entra com o trabalho da frequência, da velocidade. Os atletas ficam no máximo 5 segundos e já precisam sair. E ainda contam com um técnico de prontidão para evitar que se esborrachem no chão. Extremamente difícil, porque o nível de concentração para entrar na esteira já é muito complicado. Então, atingir esses picos de velocidade é muito difícil e perigoso nessas esteiras. Se é tão complicado com as pernas, que tal tentar com o auxílio de rodas? Em cima de uma bicicleta, a tarefa de alcançar Bolt parece bem mais fácil. Só parece. Conversamos com quem pedala diariamente, fazendo entregas. E quando conseguem acelerar nas ruas, chegam a no máximo... Uns 40 km, dependendo da rua. Veículos motorizados, claro, tem potência para ultrapassar os 44 km por hora. Mas, nem sempre é possível acelerar tanto no trânsito das grandes cidades. Aqui em São Paulo, por exemplo, Bolt ficaria à frente dos carros em alguns momentos do dia. A velocidade média, nos horários de pico de trânsito, é de apenas 42 km por hora. Para, de fato, encontrarmos algo mais rápido do que Bolt, é preciso apelar para o reino animal. Alguns bichos domésticos podem, sim, deixá-lo para trás numa corrida. Eu disse alguns. É, ficaria no meio do caminho aí, porque tem alguns animais domésticos que são mais lentos e tem outros animais próximos dele. Um porco chegaria a 17 km por hora. Um coelho e um gato doméstico são parecidos, chega a 45 km por hora, aproximadamente. Um cachorro, lógico que é bem variado, existem muitas raças de cães. Mas o mais rápido chega aí a 60, 65 km por hora. E o grande, o Bolt, entre os animais domésticos, o grande recordista, são os cavalos. Mas o mais rápido é um puro sangue inglês, que chega a 70, 75 km por hora. Vale lembrar que essa bicharada aí tem uma vantagem óbvia sobre os humanos. São quadrúpedes, ou seja, quatro patas, que é uma grande vantagem correr muito mais. Ou seja, Bolt não é considerado um fenômeno do esporte por acaso. De fato, ele é diferente. E agora, direto da praia do Leme, no rio, você vai ver as únicas pernas capazes de alcançar 44,7 km por hora. E depois de correr tão rápido, elas ainda têm força para dançar.